Vou mostrar pra vocês agora a segunda parte aqui do lugar. Vamos ter que limpar tudo isso aqui. Vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Tá bastante sujo o lugar, o local. A gente vai fazer a limpeza e depois eu mostro pra vocês. Olha que maravilhoso, gente, esse lugar. Depois eu mostro pra vocês detalhadamente o lugar. Vou fazer um tour, né? Mas primeiro a gente vai limpar a primeira aqui. Tem que limpar tudo, gente. Tá muito sujo, tá muito bagunçado. A nossa panela, minhas panelas, a gente não trouxe panelas pra cá. Então a gente tá se improvisando aqui, cozinhando. Mas vamos limpar tudo, deixar tudo organizadinho. E depois eu mostro pra vocês. Eu vou ter que gravar assim, gente, porque meu telefone não tá bom. Eu vou fazer um tour com vocês depois aí. Vou mostrando pra vocês a limpeza que precisa ser feita. Tô tentando fazer um macarrãozinho aqui, mas tá difícil. Mas vamos lá. E é isso. Vamos limpar aqui. Vamos deixar limpo, organizado. Tirar a sujeira aí, ó, daqui tá aqui. Deixar esse lugar maravilhoso. E aí depois eu faço um tournê com vocês. Um tour. Tournê não, né? Tour. Quando tiver tudo limpinho. Vamos lá começar a limpeza. Depois eu volto aqui e mostro pra vocês o resultado. Tô tento. Vamos lá. Vamos lá.